Dormiu fora o ontem, dormiu fora o hoje E o do pequeno já tá batidinho Botam, botam, todo mundo botam Botam, todo mundo botam Botam, é, botam Botam, é, botam Botam, todo mundo botam Botam, todo mundo botam Botam, é, botam Botam, é, botam Quem não transar essa Sota-se mentira Botam, botam Botam, botam